Bora falar da média final de Mulheres de Areia que se encerrou na última sexta-feira, pessoal. E aí, será que foi uma reprise bem-sucedida ou mal-sucedida? Olha só, gente, a média geral de Mulheres de Areia que terminou a sua última reprise, que foi a terceira na TV aberta, pois é, Vaz, você já passou três vezes na Globo. Se a gente contar com a exibição original lá nos anos 90 e 93, já é a quarta, né? Aí o Vaz deve estar pensando, a novela voltou quantas vezes na Globo? Passou originalmente em 93, voltou em 96, não vale a pena, 2011, não vale a pena ver de novo também, né? E agora, 2023, no Edição Especial. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que entre 2007 e 2008 a Globo cogitou reprisá-la também. Só que a Globo acabou desistindo, né? Porque na época tinha Paraíso Tropical, com o mesmo enredo, né, de gêmeas, enfim. Então a Globo apitou, porque naquela época, gente, era outra época. Naquela época a Globo acabava rejeitando algumas coisas que ficavam meio parecidas com outras obras. Uma época que a gente até admira, né? Porque hoje em dia a Globo praticamente às vezes bota o mesmo pronte em duas, três novelas ao mesmo tempo. Não tem essa preocupação, né, Vaz, de tipo, bora dar uma segurada. Mas enfim, quero saber de vocês o que vocês acharam de Mulheres de Areia. Você acompanhou essa exibição ou você vai esperar, Vaz, uma quinta exibição na Globo pra assistir? A média foi de 12.6. Foi bem pro horário, né? Enfim. Enfim, gente. A noite vai ter lua cheia. Quem eu amo, vem me ver. Ariana? Sabrina? Cadê vocês? Farian? Ah, não. A Farian é com atentada. Nem ele quer mais ela. Enfim, gente. Quem eu amo não vem me ver, não. Tô acostumado. Tô bem nire. Enfim. Tchau. Valeu.